Bom dia, bom dia, bom dia a todos gente, acordamos cedo porque vamos para um lugar gravar coisas especiais de Halloween Não sei se podia falar, mas tô falando, enfim, é isso, bom dia a todos Já chegamos aqui onde nós vamos gravar, o Matheus é o nosso músico, né, primo Ele tá tocando, isso aí, pô, hoje vai ter a serenata, serenata, na lareira, com um fundo também de piano Fundo de piano, e mais o que? Fundi, fundi, fechou fundi, é nóis, acompanhe gente, também vai sair vídeo no canal Tem muita coisa legal vindo por aqui, vamos fazer comida de nenhum, que chegou comida beça, obrigada aí patrocinadores Luiz! Não, mas isso daí que foi na foto do iFood A foto do iFood tinha pouquinho Tava uma bandeira dessa aqui, ó, dividido frango, carne e linguiça, aí quando chegou, olha o que que chegou Fuso Não, e ele meteu sarinha, ele falou assim, ah, porque eu pedi um petisco pré-almoço e tal, ele, pô, chega e vem ver Isso aqui é o almoço Acabou a carne muda que a gente ia fazer, acabou Tá bom, aqui é o almoço da churrascada, acabou Tá bonzão É, eu ia comer